Coordenadora da Equipe Médica do Assunto de Saúde dos Veteranos, Eusenio Soares, em Hospital Nacional Guido Valadares, em 5ª semana. Eusenio Soares, durante o Rio de Janeiro, pacientes e veteranos têm transferência para o tratamento e o tratamento de fazer o tratamento. Se o paciente não está no tratamento, não é que o tratamento de fazer o tratamento em Indonésia, mas também é que o tratamento de fazer o tratamento. Eusenio explica que pacientes têm transferência para o Rio que também sofrem muito cancro, nem não moram. A transferência para o Rio de Janeiro, em 2020, totalam 40. Mas foi para o Rio de Janeiro, agora, na década, não é que o Rio de Janeiro está no Rio de Janeiro, em Jakarta, e o Brasil está no Rio de Janeiro, e o Brasil está no Rio de Janeiro, e o Brasil está no Rio de Janeiro. cidade開a, ela não é que o Rio de Janeiro está no Rio de Janeiro. O tio, você tem que estar em várias quantidades? Então, não vai capacidade, mas queremos ter ricovir. Comezamente, acontece pois ele estáねado, com medo, são medicamentos, mas galera tem que катar no Rio de Janeiro. Não consulta o médico geral na rua ou enfermeiro na rua. Consulta geral, mas também serviços do hospital Guido Valadares. Estamos acompanhando o paciente que está no hospital Guido Valadares e acompanhando o acompanhamento para o hospital Guido Valadares. A Rússia Fulanzanero e o Fulangusto Tinangne, sim o paciente, a motocrião e da resse, notou horas nidadão, paciente e veteranos na Inhito, continua baixa e o hospital nacional. Clínica Veteranos, o atendimento para paciente e veteranos desde Tinangre, Hongrua, Sanurres, em Lima. Fizinha Babu, Zuviel da Costa, GmN.